Bom, e um setor que tem registrado crescimento a cada ano no Brasil é o de blindagem de veículos. Só na cidade de São Paulo são mais de 100 lojas especializadas, segundo a Associação Brasileira de Blindagem, e o serviço que custa em média 70 mil reais. Quem pode pagar, garante que vale a pena esse investimento em segurança. Confira na reportagem da Bruna Macedo agora. Primeiro um checklist, para saber o estado, o funcionamento e o que tem dentro do veículo. Logo depois começa a primeira etapa, a etapa da desmontagem. É, para blindar um carro é necessário primeiro desmontar tudo o que tem dentro dele, envelopar e revestir cada uma das peças. O carro é envolvido com mantas de aramida, mesmo material utilizado em coletes à prova de balas, e aço, que deve ter no mínimo 2,5 milímetros de espessura. E são adaptados os materiais o mais leve possível. Uma boa parte dele é utilizado tecido e algumas partes é utilizado aço. A diferença de peso entre um e outro é muito evidente. Então, quanto mais aço, mais pesado ele fica, quanto mais tecido, mais leve. Agora, cada blindadora tem o seu projeto pessoal. A quantidade de aço manta é ela que determina. Não existe um projeto oficial em que você determine quantidade de aço ou de manta. As mantas ganham a forma individual de cada modelo e a quantidade de material utilizado pode modificar o peso da blindagem. Existem diferentes tipos de blindagem, mas assim, no Brasil, eu diria que 99% é nível 3A. A nível 3A que é para armas de mão, 9 milímetros ou 0.44, que no caso é para uso civil. Que o processo é interessante e que resulta no conforto e na segurança de quem dirige, isso já deu para perceber. Mas quanto é que será que custa tudo isso? Quanto é que eu tenho que desembolsar para ter um carro, por exemplo, como esse aqui? O que vai determinar o preço é o nível de proteção da blindagem, sobretudo dos vidros, que podem chegar a ter 21 milímetros de espessura. Uma blindagem gira em torno de 70 mil reais. Esse é um valor médio de uma blindagem hoje. Vale a pena, vale a pena porque a gente trabalha com segurança. Então, você está protegendo a sua vida. Então, vale muito a pena. Não existe contraindicação para se ter um carro blindado. Dá para fazer em qualquer modelo. Para isso, é necessário, no entanto, de uma autorização do Exército, que é pedida pela própria empresa blindadora. O dono do veículo só precisa apresentar um atestado de idoneidade. O tempo médio do processo para blindar um carro, entre produção e documentação, é de 35 dias. O Brasil é considerado o país com mais carros blindados para uso civil. E o setor segue em crescimento. Somente entre os meses de janeiro a junho deste ano, foram blindados 11.710 veículos. Com tendência de recorde para o ano inteiro. Segundo o Detran, só neste ano, proprietários de 6.632 veículos no estado de São Paulo, 72% deles da capital, 4.773, fizeram a troca de carroceria. Uma média de 27 veículos por dia. O Exército Brasileiro aponta que essa demanda por blindagem foi observada em todos os estados do país. Sendo a maior parte observada em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Ceará. A violência evoluiu e hoje em qualquer lugar você tem segurança na sua casa e tem no seu trabalho. No trajeto você fica vulnerável. E para quem está dentro de um automóvel, seja ele da classe A ou não, ele está preocupado com a sua segurança. Então o que traz a blindagem é a sensação de insegurança no seu dia a dia. E para quem está dentro de um automóvel, seja ele da classe A ou não, ele está preocupado com a sua segurança.